Controle em Manaus, boa noite, Tavage 6164 Tavage 6164, controle em Manaus, identificado sob vigilância, DC3060, Tavage 6164 Terente, vigilância, 06064 Controle em Manaus, RICO 4815 Confirmando o altímetro no 007, Tavage 6164 Terente, RICO 4825, cruzada terminal, sob vigilância, desça para 2000 pés, mantendo a velocidade e autorizado o localizador Altímetro 1007, informe estabilizado, 4815 Ok, chamaremos estabilizados no localizador, 4815 Serra Vítor, eu controle? É com o Serra Vítor, eu controle? Sim, sim, senhor E segundo a Infraero Civil Almeida, não há coordenação com a Infraero de nenhuma ambulância aqui, a guardão do senhor O senhor tem o telefone da sua companhia para a gente checar com eles? Eu confirmei agora, via telefone também Só para o senhor, então, informe aqui, de forma oficial Poderia para a Infraero entrar em contacto com a Covid-8 Com a Covid-8 lá para ver a ambulância lá, para a gente ver a corrigência? Vamos então acionar a Infraero para ela acionar e nós vamos Ficar aqui, ok? Ok Manaus, approach control, total 9300 We have tango information, passing 130 down to 080 Total 9300, Manaus control, roger, identify, visual, and clear, descendo 3000 feet Altímetro 1007, number 2 for approach Charlie 2, descent, total 9300 Roger, down for 3000 feet Q&A, channel 007, number 2 for landing Charlie 2, expect 1810 from 내가 antes 날� queen 10 minutes, ilgestellt everything Haverero, answer 3, verstehen, recap 12 Horço 12 Horço 15 Bulls,李 Carolina 2, хотите, OK, posições Wh O Sr. Vitor, eu controle. O Sr. Vitor, eu controle. Controle, o Sr. Vitor, corre. Nós estamos providenciando a ambulância, porém, poderia nos adiantar alguns dados aqui que com certeza serão perguntados. Qual o nome do paciente e a idade? O Sr. Vitor, eu tenho certeza que o senhor está com o seu estudo de fratura rucana, é positivo? Entendido que é de sexo feminino, Lúcia Ribeiro dos Santos, há 16 anos, confirme. Milka, Milka Ribeiro dos Santos, 6 anos, 062, ok? O paciente está com suspeito de... Eu vou tacar ela na cabeça, positivo? Sabe de fratura no crono, ok? Ela está acompanhada? Existe algum médico acompanhando também? Informativo, tem a médica, a enfermeira e mais os parentes, ok? Ok, paciente. O senhor terá prioridade no pouso, prossiga para o tráfego e aguarde transferência para a torre. Eu vou tacar pela gentileza na sua escuta. 54895, controle. Prossiga. Ok, devido a aeronave ambulância, em movimento lento, vetoração radar, curva à esquerda, voe na proa 060. O limite de autorização, radial 340 do VOR Manaus. Descendo até 2010, rico 4895. Ok, curva na esquerda para a proa 060, limitado pela radial 140. Limite de autorização é radial 340, rico 4895. Ok, radial 340. Total 9... Total 9300, control. Go ahead, control 9300. Ok, now you are number 3 for approach, due to ambulância aircraft. You'll make a left heading, left heading 020, and continue descending to 3000 feet, and the clearance limit will be Manaus ZOR 330 radio. Roger, understand, we are number 3 for approach, left turn 020, heading down to 3000 feet, limit by 330 radio of the Manaus ZOR. Eu fui mantido. Tavares 6164, controle. Controle. Controle, 64, prossiga. Devido a aeronave ambulância, vetoração radar para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 360. Desce até 4000 pés, altímetro no 007. O limite de autorização é radial 330 do VOR Manaus, mantendo a última altitude autorizada. Tavares 6164. Afirmativo, pulo à esquerda, 360. É autorizado para o 040, limite 330. 6164. Manaus, apoio de control, desistiu do Papatango, Fox, Romeo, Fox, Tango, information. Fox, Romeo, Fox, Trot, controle Manaus, acelue a identificação para o VOR Manaus. Desce para 5000 pés. Altímetro no 007 Número 5 Na aproximação Confirmando altímetro no 007 Não foi identificado Verifique Ok, agora sim Sob vigilância Descendo até 5.000 pés Foxtrot, Romeo Foxtrot Foxtrot, Romeo Foxtrot To 5000 Altímetro set 1007 To VOR Manaus Afinante O Rico 4815 Curva à direita agora Proa 170 Limite ao localizador Controle Manaus O XRV Já visto o campo Sobretudo na base direto da 10 Para prosseguir no seu escuta Superizado a base Aguardando a transferência Eco Serra Vitor O Rico 4895 controle Ok, para 170 Limite ao localizador Continua à direita até a 1.80 Proa 1.80 Mantendo 2.000 pés Rico 4895 1.80 Mantendo 2.000 Total 9.30 Total 9.30 Curva à direita Foi proa 0.80 Desça para 3.010 Roger Turn the right 0.80 Heading down to 3.000 feet Total 9.30 0.80 Ação mantida Vágio Mel No.64 Direita Proa 0.30 Até 4.000 Prociente 0.30 Até 4.000 Mel No.64 O Rico 4895 Confirme A troa no momento Serra Vitor Chame a torre agora Para autorização de pouso Já na base 1.80 Decimal 3 Eco Serra Vitor Serra Vitor Boa noite Grata aí pela colaboração 5.4895 Controle 9.300 Manaus Controle Go ahead Manaus We Lost The traffic Rico 4815 Would you call The traffic Ah yes Of course Could you say The register About Rico Rico 4895 Controle Pagem 6164 Mantendo a Proa Cruzando o localizador Ainda para o Sequenciamento De traffic Total 9300 Controle Manaus Go ahead Manaus Ok Informando que nós perdemos o contato radar com o Rico Agora 8 milhas 8 milhas Radial 350 A última altitude observada 2.000 pés E estava no rumo sudeste Perdemos também as comunicações com esse tráfego Solicita Fazer uma varredura visual Para verificar se Acompanha o tráfego A trajetória Ok Manaus Estamos Verificando aqui no nosso setor E sem Até o momento Sem qualquer contato Visual com a aeronave Já estamos há uns Três minutos Sem conseguir falar com eles E perdemos totalmente o contato também da aeronave É o Rico 4895 Na escuta Banalda approach Foxtrot Romeu Foxtrot O total 9300 Curva à direita Agora Vou na proa 180 O limite É o localizador E o controle solicita Manter A vigilância visual Ok Já está Se aproximando Da posição Do último contato Não ativo Estamos Curvando à direita 180 Limitado pelo local O Rico 4895 Se estiver Olvendo esse controle Acende o código 6540 E...